Eu fico imaginando agora, Davi tá onde? E a oração de Davi para todo mundo de pé enquanto ele não chegar. Ele pediu pra preparar uma mesa onde? Perante aonde? E os inimigos tão fazendo o que? Esperando ele chegar. Oração para inimigo. Oração para quem? Ele abre. Não senta. A cadeira é de quem? De quem? Abinadab? Não senta. Samar? Não senta. Porque a minha oração ainda chegou no pai. Sabe o que que acontece? O profeta, Deus falou com o profeta sim ou não? Me ajuda a pregar que eu já tô concluindo. Hã? Que era pra ele ir aonde? Por que que ele não mandou direto pro pasto? Interessante, né? Ele poderia ter falado assim. Samuel, vai até o pasto e unge Davi. Pronto, acabou. Sim ou não? Era mais fácil, sim ou não? Escuta. Eita. Você tá afiada aí, bichão? Então levanta a tua mão que eu vou profetizar na sua vida. O primeiro lugar que Deus vai começar a mostrar é dentro de casa. Que a honra tá chegando. Sabe por quê? Deus quer mostrar pros inimigos de Davi que não é fora. Fora é dentro. Começa é dentro. Alabra, aliaçou. Você não entendeu ainda? Você quer ver o anjo derrubar você da cadeira? A primeiro lugar que Deus vai começar não é fora. É dentro. Deus começa a honraria não é do lado de fora. Pega é dentro da casa. Entra pai no meio da espada. Entra mãe no meio da espada. Entra Binadab no meio da espada. Mas a honra quando chega não é do lado de fora da tenda. Começa é dentro. É dentro. E Deus tá falando, tô entrando dentro de casa hoje. Tinha uma missionária aqui. Ela até agora não chegou pra buscar a bênção dela. Manda chamar a mulher. Vai ficar de fora. Essa cultura que tá sendo aberta. Depois o Senhor foi embora. Acabou aqui no ouro pra ninguém. Não profetizo pra ninguém. Até agora Deus tá falando. Se quiser ficar do lado de fora. Vai ficar do lado de fora então. Escuta. Agora todo mundo tá sendo parado. Sabe o pai que excluiu? Não senta na mesa. Que a própria dona é ele. Ele não vai sentar. Os irmãos que estavam loucos pra comer. Achando que ia ser rei. Vai ter que esperar o pequenininho chegar. Você sabe o que é mais interessante? Que muita gente acha. Que leão. Que o urso que Davi matou. Fez ele sentar na cadeira. Posso te falar uma coisa? Você não precisa correr atrás da cadeira. A unção atrai a cadeira. Tem gente pegando. Você não corre atrás da cadeira. A unção atrai a cadeira. Tem gente querendo roubar a cadeira à força. Igual Eliabe e Abinadabe. Para de querer correr atrás da cadeira. Porque pode estar no pasto. E a cadeira vai vir atrás. Davi pediu pra ser rei? Davi pediu pra ser rei? Quem que chamou ele? Tem gente que o homem tem que chamar pra ele sentar. Mas aquele que crê em Deus. Quem chama é Deus. Sabe o que que acontece agora? Uma oração de um menino. Aonde foi excluído da lista. Tá fazendo o pai, mãe, irmão esperar. Enquanto ele não chega. E a jornada de Davi tava longe. Todo mundo com fome. Espera Davi chegar. Tá todo mundo querendo roubar a cadeira. Espera Davi chegar. E o profeta grita mais uma vez. Ninguém não senta na cadeira. Enquanto Davi não. Então por que você tá preocupado de perder a cadeira? Tem gente preocupada de perder a cadeira. Então você não sabe quem te colocou nela. Tem gente preocupada de perder a cadeira. Quem sabe quem escreveu a cadeira. Não preocupa em perder ela. Sabe que quem colocou foi Deus. E quem colocou quem pode tirar. Só é Deus. Quem colocou saúde? Quem colocou saúde? Quem tirou saúde? Então por que você tá preocupado? Se Deus colocou ele. Só ele pode tirar. Tem gente preocupada pra pastor tirar. Então não foi Deus que te chamou. Foi o pastor? Não vim passar mel na sua boca. Escuta. O próprio Deus que colocou saúde. Tira saúde. Presta atenção. Tem gente que acha que o jardim do Éden foi criado pra Adão e Eva. Fala assim, não. Deus viu graça e colocou eles lá dentro. Agora pega a visão. O mesmo Deus que colocou lá dentro do jardim do Éden tirou eles pra fora. Sabe por quê? O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que tira. É mesmo. Meu Deus tá falando assim, eu tô levantando o Davi aqui e tem gente calada. Tô levantando cadeira aqui e tem gente calada. Numa madrugada dessa aqui, aonde você pode gritar, aonde não tem ninguém pra perturbar e você tá com a boca fechada. Desse jeito a glória não desce. Abre a boca, crente.